De abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. E hoje na cozinha, eu que vos falo, vou me arriscar e ensinar vocês a fazer uma salada com molho ranch. Essa salada é famosa, onde eu vou, todo mundo quer que eu faça, a gente faz no Natal. É simples, muito gostosa. E eu tenho relatos até de, por exemplo, meu cunhado não come salada, não gosta, mas essa ele come. Ó, que beleza. Então aí. Pode ser a mão da cozinheira também, né? Tomada, que seja o Sazon, né? Se você tem alguém em casa que não gosta de salada, aprenda a fazer sua salada, que com certeza ele vai gostar. O programa está muito especial e é um prazer ter você aqui na nossa casa. Jogos virtuais, esse tema está bombando, digamos assim, né? A gente tem relatos aí de casos extremos por jogos virtuais, mas eu acho que também em jogos virtuais não é só isso, né? Se usado com equilíbrio, se supervisionado, eu acho que não existe nenhum mal, né? O que vocês me dizem sobre isso? Bom, eu digo que os jogos virtuais, os videogames, né? Ele tem os aspectos positivos, tanto na parte cognitiva quanto na parte afetiva. Nós vamos primeiro falar sobre isso. E também vamos ver esse outro lado, que é o lado negativo, que com certeza todos eles têm, né? Que não importa o que seja, o recurso que seja, nesse caso aqui do tema jogos virtuais, o uso que se faz. E o importante é a gente focar aqui e chamar a atenção para a nossa amiga em casa, que o que há por trás do indivíduo que utiliza os jogos virtuais. Porque ele em si não é a grande questão, ele muitas vezes é a consequência. Ó, fica com alerta aí para quem está em casa, pois não? Não, com certeza isso que ela falou é muito bem colocado, porque é exatamente assim, a gente tem que ver como essa criança, como o nosso adolescente, né? Ele está lá praticando esse jogo, está fazendo uso disso. E de que forma nós estamos fazendo as observações, estamos dando as nossas recomendações, para que isso tenha um bom encaminhamento e seja uma atitude positiva. Se é que se sabe, em que momento os jovens, os adolescentes, até criança, porque hoje em dia existem jogos virtuais para criança, para idosos, para mãe, para filho, para tudo. Hoje em dia, que ponto a gente esqueceu e largou de estar na rua brincando, de estar em jogos de tabuleiro e se fantasiou, se apaixonou por criar uma realidade virtual e se sentir até melhor nela. Tereza, vamos tentar ampliar um pouquinho isso, né? Hoje a vida está diferente, muitas mulheres precisam trabalhar. Perfeito. Algumas não têm condição de ter uma babá. O que a gente faz? A babá é eletrônica. Se não é a televisão, a criança ganha um iPad. Ou o celular da mãe, o que seja, dependendo do recurso que se tem em casa. Muitas vezes é cômodo deixar a criança jogando. Então isso pode começar dali. Se a gente não se observa nisso, o perigo pode começar aí. Essa ser a solução. Então a mãe que tem criança pequena em casa, poder observar um pouquinho de joguinho, porque tem jogos, né? Para crianças muito pequenininhas, que são educativos, que são instrutivos, que despertam coisa boa, mas que isso possa ser equilibrado com outro tipo de brincadeira. É, a questão lúdica, as brincadeiras na rua, elas são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Agora, por exemplo, eu digo assim, os meus filhos, eles nasceram, não nasceram exatamente na era dos jogos. Ainda era a questão de ir para a rua, brincar, jogar, enfim. Não, eu posso dizer que eu fui, minha infância foi na rua. Foi na rua. Minha adolescência já foi de outro jeito. Pois é. Por quê? Porque surgiu, porque a mídia... Exatamente. Então o que eu precisava cuidar naquela época? Eu precisava dar limites também. Sim. Então isso, a questão do limite, ele tem que ser usado, tem que ser frequente em todos os momentos da vida, do nosso criança e dos nossos adolescentes. Legal, eu achei legal. Do comentário das duas, eu extraio que, um, nós não podemos, digamos assim, demonizar os jogos virtuais, porque existem os que são prejudiciais, mas existem jogos educativos, existem coisas que estão, sim, para educar, para estimular, para adicionar à internet, tem os dois. E fazer a diferença, inclusive, né? Porque tem crianças que são tímidas, que ali eles acham e se encontram. Perfeito. Entendeu? E do outro lado, pelo seu comentário, o que eu tirei foi que a receita do bolo para combater continua a mesma de quando as crianças brincavam na rua, que era o quê? O limite. Entendeu? O equilíbrio. O equilíbrio. Esse papo está muito bom, ainda vamos conversar muito sobre isso, mas eu gostaria de começar chamando a Sheila. Sheila, para cantar, ela vai cantar a música Minha Sorte, do CD Lugar dos Sonhos. Isso. Sheila, a nossa sala está aberta para você. Obrigada. Tu és meu Deus, minha sorte Já me livrou da morte Com tuas feridas me saram Mesmo eu tão pequeno E às vezes tão inconstante Me amas com todo teu amor Não há outro tão grande como tu Meu respirar depende da tua voz, Senhor Senhor Faz descer a tua chuva Águas que transbordam o meu ser Novo vento vem chegando Trazendo a minha restituição As eras se encherão As eras se encherão de trigo E os lagares se transbordarão Faz descer a tua chuva Águas que transbordam o meu ser Novo vento vem chegando Novo vento vem chegando Trazendo a minha restituição As eras se encherão de trigo E os lagares se transbordarão Não há outro tão grande como tu Meu respirar depende da tua voz, Senhor Senhor Faz descer a tua chuva Águas que transbordam o meu ser Novo vento vem chegando Trazendo a minha restituição As eras se encherão de trigo E os lagares se transbordarão Faz descer a tua chuva Águas que transbordam o meu ser Novo vento vem chegando Trazendo a minha restituição As eras se encherão de trigo E os lagares se transbordarão Alegrai-vos no Senhor, nosso Deus E regozijai-vos no Senhor Porque Ele vos dará Em justa medida a chuva Voltamos com o Espaço Feminino Hoje falando sobre jogos virtuais E já que nós estamos falando Sobre internet também Eu gostaria de chamar você Para participar do nosso programa Para fazer parte desse espaço Você pode mandar seu e-mail Com sugestões, com ideias de receita Com pautas para a gente falar no programa Se você considera um assunto interessante Quem manda nesse programa é você Você é a razão que a gente está aqui O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso e-mail é EspaçoFeminino Arroba BoasNovas.tv Se você gostaria de ligar e dar sua sugestão Nosso telefone é Código 21 Se você gostaria de assistir Outros programas Espaço Feminino Ou qualquer um programa Da grade da Boas Novas Nosso canal do Youtube Está aparecendo aqui na tela Entre lá Dê o seu comentário Curta É um prazer Ter você participando com a gente E hoje estamos na cozinha E hoje eu vou ensinar você A fazer uma salada Com molho ranch Ela é muito gostosa Eu aprendi essa salada em casa Minha mãe me ensinou a fazer E a partir da hora que Ela me ensinou a fazer essa receita Esse molho Eu Enfim, ela diz Eu acho que aprendi melhor do que ela Nunca mais ela quis fazer Sempre eu que tenho que fazer agora em casa Então ela é muito fácil Ela é simples Os ingredientes estão aqui Anota aí que eu vou falar pra vocês agora O que precisa pra fazer essa salada Duas cabeças de alface americano Quatro ovos cozidos Um pacote de bacon fatiado E um pedaço inteiro de queijo parmesão Pro molho Você vai precisar de dois copinhos de iogurte natural A mesma medida do copinho de iogurte de maionese Pimenta do reino Sal Açúcar Vinagre Azeite E três dentes de alho amassado Gente, essa medida de alho aí Eu botei porque eu particularmente gosto de alho Isso pode ficar a seu critério Se você gosta menos ou gosta mais Você faz do seu jeito Muito simples O que eu fiz antes de começar? Já trouxe de casa pronto Cozinhei o ovo Ralei Isso aqui é só um ovo cozido duro Peguei um ralador de legumes normal Ralei O queijo parmesão Tava inteiro também O mesmo ralador que eu usei Passei uma água, lavei E ralei o queijo E aqui o bacon Vocês podem ver que o bacon já tá pronto Já tá quebradinho, né? Todo triturado O que eu fiz com esse bacon? A gente tem um pouco de preconceito com bacon Porque a gente imagina Ah não, vou fritar bacon na minha casa Vai ser aquela espirradeira Vai ser óleo pra todo lado E eu aprendi É um jeito fácil e rápido De fazer o bacon Eu trouxe aqui Só pra demonstrar pra vocês Pra você que tá em casa Poder assistir Eu compro aquela bandejinha de bacon fatiado Deixo ela descongelar Pego uma Um pirex desse Não sei como é que você chama aí Na sua região do Brasil Que entre no micro-ondas A gente vai aprender a fazer bacon no micro-ondas Aí o que que eu faço? Eu pego ó Duas folhas de papel toalha Todo mundo tem papel toalha em casa Não existe muito mistério aí Coloco no fundo Assim ó Dá pra ver aí? Coloquei no fundo E aí eu boto as minhas tiras de bacon Claro que a bandeja inteira não vai caber aqui numa tira Normalmente dá três, quatro tiras Aí o que que eu faço? Outras duas tiras de papel toalha Põe por cima Não preciso apertar, fazer aquele negócio não Botei por cima de novo Camada de bacon Até eu terminar minha bandeja Terminou a bandeja Eu termino com duas tiras de papel toalha por cima Isso feito Eu pego Do jeito que tá Meto no meu micro-ondas Não precisa estar com isso, tá gente? A gente deixa aqui, mas Boto normal no micro-ondas Potência máxima Dez minutos É isso O máximo você abre lá Depois de dez minutos Vê se o bacon já tá com aquela aparência de crocante Se não tiver, põe mais um, dois minutos Mas normalmente com dez minutos já resolve É isso Terminou, tirou, deixou esfriar Tirou o papel toalha de cima O bacon tá sequinho, tá crocante Aí eu fiz isso E piquei o bacon Depois que ele esfriou Ficou assim Esmaguei, né? Todinho Aí tá aqui Todos os ingredientes A gente vai começar fazendo o molho Pro molho eu tenho aqui Iogurte natural Vocês podem notar que na receita Eu botei a mesma medida do iogurte natural De maionese O que que eu faço, gente? Eu coloco primeiro o iogurte natural E aí eu reaproveito aquele mesmo copinho do iogurte natural E meço a maionese Aí não tem erro É simples Maionese Perfeito Depois o alho E aí o alho, repito Vai do gosto, tá? Não vou botar muito Porque eu não sei se o pessoal que tá aqui gosta de alho Eu gosto Mas eu não vou encher demais Pimenta do reino Além de dar aquele aroma gostoso Dar aquelas pontinhas pretas Fica bonito na receita Ai, gente Eu sei que alguns gostam de cozinhar com colherzinha Com coisa Eu gosto de meter a mão nos ingredientes Eu gosto de sentir textura Mas não tem problema Se você não gosta Você pode fazer Com colherzinhas Igual tem aqui Isso aqui é azeite Tudo com azeite fica bom pra mim Dá um aroma gostoso Sal Eu imagino Esse é o sal, né, gente? Sal Vinagre Só um pouquinho Aqui eu tô com o vinagre de álcool Mas você pode usar o vinagre de maçã Eu até prefiro Mas a gente trabalha com o que tem Se você não tem na sua geladeira Um vinagre de maçã Qualquer vinagre funciona Tá? Eu botei o vinagre Vinagre adiciona acidez em tudo, né? Então o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho Vou fazer bonitinho Pra vocês que estão em casa Um pouquinho de açúcar Só pra matar essa acidez do vinagre E pronto É isso, o molho Agora eu tenho que misturar E aí eu vou experimentar, gente Porque vai do paladar, tá? Deixa eu aproveitar aqui O papel toalha que eu usei Cozinha isso, gente Eu tô em casa Então do jeito que eu tô fazendo em casa Eu faço aqui pra vocês Pra botar isso aqui e não sujar Mistura Pra mim Só de olhar aqui Eu tô achando esse molho muito pálido Do que eu normalmente falo Faço Porque normalmente eu uso vinagre de maçã O vinagre de maçã é um pouquinho mais amarelado Já adiciona uma cor E também eu tô achando que tá pouco pimenta do reino Aí eu coloco mais O barato é ficar do gosto De quem tá em casa Ó E vou experimentar Vou pegar aqui uma colherzinha Pra ver se tá do meu gosto ou não Não tem segredo na hora de experimentar não, gente Pega uma colherzinha e experimenta Pra mim Ele ainda tá um pouquinho ácido E é esse o barato Experimentar sempre Pra ele ficar do seu gosto Se ele ainda tá um pouquinho ácido O que eu falei que mata a acidez? O açúcar Então eu coloco mais açúcar Misturo de novo Sem segredo Gente, se vocês conseguem fazer o molho O resto da salada já tá praticamente pronta É só mais a montagem Botei? Vou experimentar de novo Pegou outra colherzinha Hum, agora sim Vocês podem ver que o rendimento é bom E isso é o tipo da salada que eu vou fazer O molho que eu vou fazer com essa salada Mas ele fica bom praticamente qualquer salada Ele fica bom no sanduíche Ó, eu tô falando Minha boca tá enchendo d'água aqui Você pode guardar Pegue o potinho Da maionese Terminou a maionese Lava aquele potinho Ele tem enrosca Coloca o resto lá dentro Fica na geladeira bem Uma semana Se você conservar direitinho O molho tá pronto Agora eu vou montar E é fácil É só eu intercalar o resto dos ingredientes Olha, aqui já tá um alface americano Ele só tá lavado Como a gente vai servir Salada é uma coisa um pouco mais refinada Aquele É Essa folha até que tá pequena Mas uma folha dessa grande Vai tu pegar numa mordida É muito difícil Suja tudo Então a minha sugestão é Quebra Ó E outra Eu não sei qual é a ciência por trás disso Mas fazendo essa salada Vez após vez Eu descobri Que ela dura mais Se eu simplesmente quebrar ela assim com a mão Do que se eu decidir Cortar ela com a faca Não sei se é alguma coisa do alumínio Do ferro Não sei o que que é Mas eu notei isso fazendo Então pra mim Eu prefiro Pessoalmente Quebrar na mão Porque eu acho que dura mais Esse alface aqui só foi lavado Tá gente Não tem nenhum segredo dele não Fiz uma caminha pequena aqui Olha De alface Aí eu venho com Os ingredientes Tem uma colher aqui pra tudo E com o molho Tá Ó Queijo parmesão Ovo cozido Ralado Do mesmo jeito que eu ralei o queijo parmesão Tá Ó Tem segredo Não precisa ter miséria não Tá gente Quanto mais recheio Fica mais gostoso Bacon Adoro bacon Gente Crocantinho assim Ele dá um sabor nessa salada Bacon E molho Deixa eu tirar isso aqui Fazer sujeira E molho Simples Assim Aí eu continuo Mesmo Passo As mesmas coisas de novo Outra caminha de azeite De alface Isso aqui pro Natal Não tem quem não goste Tá Fim de ano tá chegando Se você tá pensando aí No que fazer Na sua ceia já Pra As coisas não são fáceis pra ninguém Né Pra garantir Começar a comprar já Pensar desde o início Pra se programar Fica muito gostoso Acaba rápido Porque todo mundo se surpreende É Só um experimentar e dizer que é gostoso Que rapidinho Acaba Tá vendo Botei o alface Tô botando Botei o queijo Vou botar agora O ovo Colocar o bacon E o molho E isso tu vai repetindo Essas mesmas etapas Até terminar Independente do tanto Que você quer fazer Se você quer mais molho Só dobra a receita Não tem segredo Lembrando que se você Esqueceu Ou não conseguiu Falei rápido demais Pegar algum ingrediente Ou perdeu Olhou pro lado O filho chorou O marido perguntou Onde é que tava A roupa O sapato A meia Esqueceu de pegar Algum ingrediente Ou algum modo de preparo Você vai lá no nosso site Daqui a pouco Vai tá tudo lá Foto Ingredientes Modo de preparo Não tem Por que Se desesperar Tá tudo lá Tá no nosso Canal do Youtube Também vai estar Esse programa É isso Eu vou terminar Mais essa camada E daqui a pouco No final do programa Eu vou chamar as meninas Pra experimentarem Não tem segredo Só vai Alternando camadas Tá gente Vou fazer como se Essa fosse a última camada Só pra vocês verem A apresentação Como vai ficar Ó O molho Pode botar Esse molho aqui Termina o programa Eu levo pra casa Ai vai ter no almoço Pra mim Delícia E o bacon Fica bonito Sugestivo Chama atenção E é desse jeito Deixa eu secar aqui Minha mão Espero que vocês tenham gostado Eu vou levar vocês Pra experimentarem No final do programa Tenho certeza Que vocês vão gostar Voltando pra sala A gente tava falando Sobre jogos virtuais E a gente Se questionou No primeiro bloco O que aconteceu Pra gente esquecer De estar na rua De estar brincando Com os amigos E preferir Escolher Uma Vida virtual E me surgiu Esse questionamento Enquanto a gente Tava no break Será que foi Antes a sensação De violência De repente Até a violência Não era tão melhor Do que tá hoje Mas a sensação De segurança Era maior E a gente confiava mais Deixava mais os filhos Estarem na rua E hoje o medo A insegurança Nos obriga A estar mais dentro de casa E criar esses Entretenimentos alternativos O que acabam nos levando Aos jogos virtuais Pode ter sido sim Só que é importante Chamar a atenção Pra uma coisa Tereza Que a compulsão Pode acontecer Em relação a qualquer coisa Perfeito Então os jogos São o que há no momento Daqui a pouco Surge outra coisa A gente tem E sinceramente Não vejo isso terminando O que é importante É que nós Comecemos a assumir Uma postura diferente Em relação a isso Porque é a compulsão A repetição Esse indivíduo Esse indivíduo Ele precisa ser observado Porque se ele não tiver A compulsão Pelo videogame Ele pode ter a compulsão Por alguma outra coisa Esse sintoma Ele pode ser deslocado Para outra coisa Representa a compulsão No caso Pelos jogos virtuais Representa uma fuga Da realidade Apesar de toda Porque a gente tem que frisar Toda a parte positiva Dos jogos Desenvolvimento Da criatividade A capacidade De resolver problemas Porque você tem que decidir Rápido Reflexão Competitividade Você poder estar convivendo Com outras pessoas E delimitar Você pode falar até melhor O período de uso Legal Por que? Esse fato é De suma importância Delimitar o período de uso Tanto para as crianças pequenas Quanto para os adolescentes Porque Existem outras tarefas Que a criança e o adolescente Tem vida fora do computador Tem vida fora do computador Com certeza Nós sabemos que as nossas crianças Atualmente Eles já nascem nesse mundo Gente, impressionante Mas cada nós Mostrarmos a essas crianças O outro mundo Que está aí fora Para que eles Consigam interagir De todas as formas Porque nós sabemos Que a interação É o que nos leva Ao nosso crescimento Mas só essa interação virtual Ela é uma interação Que pode nos bloquear Bloquear Isso dependendo De como aconteça A gente vê por aí Tragédias acontecendo Tragédias acontecendo Crianças Esses dias eu soube De um filho de um amigo Que disse que queria se matar Porque queria fazer Como o personagem Do videogame É, isso aconteceu Na mídia E esse filho De uma pessoa conhecida Disse que queria se matar Porque ele ia se matar E depois ele ia ressuscitar Como o personagem Isso é muito perigoso Quando a pessoa acha Que aquela realidade virtual Se torna a sua realidade Se torna a sua realidade Eu me impressiono Como por exemplo Hoje em dia As crianças de Dois, três anos Mexem com um computador Com um tablet Com um celular Eu com três anos Minha filha Estava comendo areia Sei lá, sabe E eles estão hoje É o mundo deles, né Tanto que Desculpa Claro, não Por favor, pode continuar Não, tanto que As habilidades motoras Elas precisam ser muito Desenvolvidas nessa época, né Nesse período Da criança menor, né Eu ia perguntar Exatamente sobre isso Até que ponto Essa Alienação até A gente pode dizer Porque a internet A gente acha Que é o mundo Que abre pra gente Mas o vício nela Se torna uma alienação Se torna uma alienação De uma certa forma Se torna uma alienação No mundo real E ela pode Atrasar o desenvolvimento De uma criança A criança não tem Que mais falar Porque tá tudo ali A criança não tem Que correr Não tem que escrever Muitas vezes E digo que Falha no desenvolvimento Obesidade Porque isso tá crescendo Isso é uma realidade atual É uma realidade É uma realidade atual Nós temos o maior índice Atualmente De crianças obesas, né Já estamos nos tornando Um dos países Onde tem o maior número De crianças obesas E um dos questionamentos Justamente é esse A criança que não Não se mobiliza mais Tem a questão Da coordenação motora Que é fundamental Para o desenvolvimento Integral do ser humano Não só a criança E o adolescente Mas os adultos Também tem que se preocupar Em fazer movimentos A gente sabe que tem empresas Que já estão fazendo A questão de exercícios físicos Na escala moral, né Exatamente Que é fundamental Nós somos o movimento Nós somos seres rítmicos Eu acredito que até pode acarretar doenças Esse mundo, né Psíquicas Muitas E a questão do vazio O Inicott sempre disse Que nós nos O Inicott é um Psicanalista, né Grande Que nós nos Constituímos a partir Da relação com o outro Se esse outro é virtual Fica comprometida essa relação E a sensação de vazio Que muitas crianças sentem Quando elas não estão Com o aparelho eletrônico Observa só Você chega num restaurante Ou numa festa Daqui a pouco as crianças Estão sentadas Eu acho Eu fico horrorizada de ver Confesso As crianças sentadas Cada uma num canto Com o seu joguinho Mas eu chegava numa festa Toda linda Dez minutos depois Estava descalça Descabelada E as crianças saem Do jeito que chegaram Não, mas é isso Que a gente precisa Desejar para os nossos filhos E para as nossas crianças Que elas estejam Num ambiente Interagindo E não entenda A gente errada A gente não quer que você Deixe Proíba seu filho De usar Não, absolutamente Não pode mais Não pode jogar Não pode nada Não é isso, gente Não, não é isso A gente não pode esquecer De outras coisas Que contribuem para a saúde Para a interação social De uma criança Que são fundamentais Que tipo de adulto Ela vai se tornar Se ela não sair de casa É verdade Você falou dos perigos De estar na rua Hoje tem os perigos De estar em casa Exatamente A internet é um mundo aberto É um portal Que está dentro Da nossa casa E a gente não quer A gente pensa Não, meu filho está em casa Ele está seguro Mas a porta está fechada Ele está trancado lá dentro Ele não te deixa olhar O que ele está mexendo No computador Ele não te deixa saber Com quem está falando É Hoje em dia A gente não precisa Falar só de jogos virtuais Terrorismo Está sendo recrutado Pela internet A questão de sexo Também Promiscuidade Pornografia Pedofilia A internet pode ser Muito boa Se souber Se souber ser usada E a gente está aqui Para explicar Os dois lados da moeda Não só a parte ruim Como a parte boa A gente vai para o break Já já a gente volta Com mais Papo sobre jogos virtuais Fica aí Voltamos ao espaço feminino Se você ligou A TV agora Seja bem-vindo A Boas Novas Eu sou Tereza Gomes E esse é o espaço Hoje nós estamos falando Sobre jogos virtuais E para conversar Comigo aqui Eu tenho Vânia Guatimozin Gabriela Cozendei E Sheila Bial É isso Nós estamos batendo um papo Alertando quem está em casa Que a internet pode ser Muito produtiva Muito boa Desenvolver Informar Estimular Mas existe um outro lado também Que é o do vício Da alienação Das doenças Dos vícios até Com certeza E a gente terminou o programa Falando sobre Aquela sensação que a gente tem Não, se meu filho está em casa Ele está seguro E na verdade Hoje em dia Não mais Não é mais esse parâmetro Aquele que se segue Por regra Eu sou mãe aqui Então é uma preocupação Mãe, mãe, mãe É uma preocupação imensa Eu tenho quatro filhos Olha aí Eu tenho só uma E já sou preocupada O que está assistindo Que mensagem está passando Exato Quanto tempo E às vezes o filho briga Ah mãe, você está sendo careta Não está me deixando assistir Gente, isso é cuidado É cuidado Com certeza Tem que dar A mãe tem que dar limite O pai tem que dar limite E também a escolha Gente, pelo jogo Do tipo de programação Porque perguntar pro filho O que você gosta aqui Por que você se interessa Por esse jogo O que tem de legal aqui Me mostra Deixa eu jogar com você E poder entender O que acontece ali É por isso que ela não conheceu O que está sendo feito É, para entender O que se passa A gente só sabe O que passa na cabeça do outro Se a gente perguntar Com a criança Com a criança não é diferente Então perguntar Por que você se interessa Por aquilo E é preciso estimular Também para que eles Interajam fora Vão jogar fora Para praticar esporte É fundamental Para uma criação Sim, fundamental para a vida Para a vida Oxigênio Vitamina Minerais Coordenação motora Interação Sabe que as pessoas Hoje em dia Que fazem a dosagem De vitamina D Nunca se teve Uma dosagem tão baixa De vitamina D Que a vitamina É do sol Ela é produzida Através do sol Então a gente não pega Mais sol A gente está muito dentro Parece que as crianças Hoje estão sendo criadas Num laboratório Porque aí no caso Elas ficam presas Dentro de um espaço Ali acessando esses conteúdos Tanto jogos Quanto outras Outras portas Que se abrem Pela internet E é isso que causa Esse transtorno A gente volta Lá no princípio Que precisa haver mesmo Esse equilíbrio Essa dosagem Assim como tem o horário Para estudar Para trabalhar Para se alimentar Para dormir Para jogar também Para assistir Programas Séries É perigoso demais Agora tem uma Outra situação Que é a questão De quando se torna vício Não é mais um hábito Não é só um desejo De jogar Então fica um alerta Para os pais Porque hoje Já existem pesquisas Na área da psiquiatria Mostrando que São considerados Viciados Algumas crianças Alguns indivíduos Porque isso não é só A questão para adultos Para criança É para adultos também Porque os jogos Porque os jogos Eles atingem Pesquisaram Descobriram que os jogos Atingem Para algumas pessoas A mesma área Do cérebro Que as drogas Cocaína E eles fazem Eles fazem produzir dopamina Que é uma substância Que dá a sensação De prazer Então para algumas crianças Para alguns adultos Se trata de vício Essa pessoa Não é o vício Que tem que ser tratado É a pessoa Que tem que ser tratada É a criança E ela ainda é criança Ainda dá para reverter Se no futuro Com certeza Se deixar essa história Correr solta Como você falou Um vício Pode ser transferido Para outra coisa E o futuro Uma hora O jogo torna-se chato E a gente vai atrás De outra emoção É preciso canalizar As energias Para o bem Eu tenho pacientes Viciados Crianças viciadas Mesmo Crianças Em jogos E chega-se Um momento É um trabalho Em conjunto Psicólogo Psiquiatra Porque paciente medicado Criança medicada Quando é necessário Tem que entrar Medicação E a família E a escola Então existe Esse trabalho Em conjunto Inclusive assim Eu tenho crianças Que eu atendo também Com relação A questão da aprendizagem Porque com certeza É uma influência direta Sim E aí O comportamento A partir do momento Que a criança Começa a se tornar Viciada Ela começa a alterar O seu comportamento Tanto em casa Quanto no ambiente social Ou escolar Eu assisti Já tem até um tempo Mas eu assisti Uma matéria Sobre uma menina Ela é jovem Que teve que Tipo assim Como a gente vai Para centro de recuperação De drogas Teve que Se desligar Para largar O whatsapp Para largar O celular Deixar de ver Tem histórias de gente Que tem filho O filho morre Por quê? Porque o pai Não quer largar o jogo E deixa a criança Passar fome Exatamente Então não é uma questão Só da criança Adolescente Não é Thalita? E não é só o jogo Não é só o jogo Qualquer coisa que esteja Te levando a sair da realidade Aquele vício Tu não consegue Ficar sem Gente, viramos robôs Perdemos a sensibilidade Perdemos emoções Perdemos tudo por conta Assim como ele nos leva Tudo isso A estimular Nossa As nossas emoções Enfim Nos leva a um certo equilíbrio Ele nos leva Ao contrário Se manifesta de uma forma negativa No nosso equilíbrio Nas nossas emoções Nas questões da aprendizagem Enfim Como um todo A Bíblia diz que tudo nos é lícito Mas nem tudo nos convém Que a gente aprenda com isso A extrair o que é bom Exatamente Como às vezes a gente escuta Um comentário, uma crítica E a gente aprende dela Que a gente também aprenda com a internet Poxa, a internet é boa Vou usar, vou usar pra bem Mas tem limite E que a gente possa desenvolver Desde criança Estar em paz conosco Sermos suficientes Pra nós Porque se não Essa sensação de vazio Se há esse preenchimento Não existe essa sensação de vazio Quantas crianças Quando não estão com aparelho Algumas Elas falam Ai, mas eu estou entediado Isso vindo de uma criança É muito forte Outra vez Eu ouvi de um conhecido meu Caiu o celular Quebrou a tela Não funcionou Ela falou Eu tenho que levar Pra consertar Porque sem celular Parece que eu não existo É um desvisto, né? Parece que eu estou desconectada Do mundo Até parece que Porque o teu celular caiu Todo mundo descobriu Que o celular caiu E quer falar contigo Só nesse momento, né? E às vezes a gente pega o celular E descobre que não tem nada lá Não mudou nada A vida continua a mesma Com as mesmas responsabilidades Com os mesmos dilemas Chegamos a um ponto Que o luxo agora O barato em vez Em rede social É quando sai Eu já vi um meme Digamos assim Que diz assim Uma foto Tipo de uma tigela Com todos os celulares Da mesa Em cima da tigela E diz Olha, quem pegar o celular primeiro Paga a coisa de todo mundo Chegamos a esse extremo Tem restaurante fazendo isso O último aniversário da minha filha Eu passei uma cestinha Não, tia Não, não Desespero, né? Não Depois você Ai, quero fazer selfie Depois faz selfie Vamos brincar Não, é um absurdo, né? Outro dia eu fui um aniversário Num restaurante E tinham outras pessoas Cara, a moça A outra que estava de aniversário Ela não parou o tempo inteiro Só selfie Gente É uma coisa Que se toma mais Uma situação que eu vi Absurda Eu falei pra pessoa Eu não sei o que eu contar Mas jamais vou dizer o nome Não, não Fui numa festa de aniversário A pessoa estava comigo Não vou falar seu nome, tá? Mas é adolescente Estava lá Pior ainda se falasse, né? É Estava na rede social Estou falando que através Do seu exemplo A gente pode ajudar Outras pessoas A mão doeu Sabe o que ela fez, gente? Que coisa absurda Ela estava subindo a barrinha Com o nariz Porque a mão doeu Isso eu achei o A gente em consultório Escuta atrocidade Todo dia às vezes, né? É, mas isso eu não Tinha ouvido Um lado muito positivo Também, não é, Thalita? Sim, é Que a gente já falou E é muito importante Que a gente Alce o tempo inteiro, né? Conectou o mundo Internet É, com certeza Me deixa a um clique Do outro lado do mundo Do outro lado do mundo Você já encontra jogo Mas a partir de que idade Seria recomendado A exposição para a criança Para não, assim Atrapalhar o desenvolvimento E que faixa, assim De horário Por quanto tempo? Olha Eu limito Eu limito, não Tudo que eu tenho lido É que no máximo Duas horas A criança se exponha Isso para a criança Não é nada, né? Não, não para o pequenininho Para aqueles já maiores, né? Mas o pequenininho Honestamente Qual seria? Eu não sei te dizer Olha O bem pequenininho Eu acho que a exposição É de minutos, né? Cerca de oito anos de idade Uma hora está bacana É Agora os pequenininhos Por eles mesmos Eles não vão ficar Nem precisa Não, eles não estão ainda Eu, por exemplo A minha filha Ela acho que ela não tinha Nem dois anos Ou dois anos Eu baixei um videozinho Só de formas, cores E eu postei para ela Ela adorou Mas agitou ela De tal maneira Que ela ficou Muito cansada Mas a bichinha não dormia Não dormia Não dormia Não dormia Não dormia Eu falei É, que é isso Não Tirei É Hiperatividade Coisas que não são comuns Tem uns jogos que dão medo, né? Tem um que é de uma Gente, eu me assusto Desenhos Uma história, uma lenda De uma pizzaria Que mataram todo mundo Aí chega as crianças Cada um contando a sua versão Do que acontece lá na pizzaria Achando que aquilo é verdade Porque a criança pode confundir O que está ali com a realidade O que está ali com a realidade A gente ainda não sabe Eu confesso que Eu não gravo todos os nomes Cada hora é um nome diferente Então eu falo Olha, eu não lembro desse personagem aí Como é que é? Porque se te dá medo Por que você quer ver Então tem que investigar Inclusive há médicos que falam Com relação à questão de Não ficar no Facebook Ou nos joguinhos Até muito tarde Em função do teu sono Que isso vai Vai atrapalhar Vai atrapalhar o teu sono A criança vai ficar agitada Ela vai dormir mal Depois vai se refletir na escola Na sua aprendizagem, né? Para a sua concentração Vai perder o foco, a organização A irritabilidade Então tem vários pontos Que são Eu acho que a gente pode estender Preocupantes, né? Esse tema Não só para jogos virtuais Mas também para a televisão Também Hoje em dia A gente tem muita coisa Passando em televisão Até certo ponto A gente falava sobre a televisão, né? E eu acho que a gente tem Uma falsa ideia De que criança pequena Não entende o que está acontecendo E eu tenho uma filha de 4 anos E eu estou descobrindo Que ela entende muito mais Do que eu poderia imaginar É porque cada vez mais As crianças entendem mais Cedo de tudo Porque o mundo delas é aberto Eu comento com os meus filhos Assim, que na minha época E eu já posso falar Na minha época, né? Tinha assuntos reservados, né? Sim Agora atualmente Não tem mais assunto reservado Entre as famílias Tudo é muito aberto Então eu acho que as crianças Eu acho, não, eu tenho certeza Que as crianças Desde cedo Elas convivem com todos os assuntos E elas participam E elas estão compreendendo E elas se acham adultas, né? Minha filha, por exemplo A gente criou Um parâmetro lá em casa Que ela vê a gente fazendo as coisas Eu quero ajudar Eu, filha Tem coisas que você pode fazer Tem coisas que não está A criança não pode fazer Força de adulto Exatamente Você tem que fazer Força de criança Não, mamãe Eu vou fazer força de criança E que ela errou uma cadeira Entendeu? Até que ponto Esse uso excessivo Você que é mãe Eu que sou mãe E os profissionais Ainda que educativo A super exposição O que isso pode causar Para uma criança? Causa, sim Eles podem crescer Rápido demais Eu digo assim Na questão da maturidade Sim Pode se precipitar E às vezes, por exemplo Como a gente expõe assuntos Para eles Tem assuntos que a gente está sofrendo São vários tipos de assuntos E aí eles participam disso Vai causar um sofrimento neles Que eles não precisariam sofrer Eles ainda não têm condições De absorver aquele tipo de... Então é a dosagem mesmo Tem que ter um filtro, né? Eu acho que ela já falou muito bem É exatamente isso, né? Nós também precisamos limitar aquilo O estresse, né? O estresse dos nossos filhos, né? Porque eles se estressam Então como está tudo muito livre Muito aberto As crianças, às vezes Vivem momentos de tensão Que vão se refletir No seu dia a dia Na escola Com seus amigos Não é, Thalita? Não adianta não Não responder as perguntas O importante é responder as perguntas De forma que eles possam entender Que não cause angústia É isso Uma coisa desnecessária Eu acho que às vezes A gente atribui tudo a outro Nunca é com a gente o problema, né? Ah, meu filho está ansioso Ah, meu filho entrou em depressão Ah, meu filho está estressado É por causa daquela escola Que está preocupada demais em aprovar É por causa daquele lugar E a gente não pensa No que a gente está fazendo errado, né? O mal que a gente pode estar causando Tentando, às vezes, só ajudar A autoavaliação, ela é muito importante, né? Para os pais, né? É fundamental, né? Que a gente faça essa autocrítica Só porque a gente não tem ansiedade Ou não se estressa Não quer dizer que o nosso filho Não está suscetível a isso Cada pessoa é uma pessoa E as emoções que você sente E às vezes não fala O seu filho também pode estar passando E não falando Porque não tem abertura em casa Ou porque é discriminado Porque sente Se sente mal Se sente ansioso Pense nisso Cuide do seu filho Abre os seus olhos É a sua família É o que Deus te deu para cuidar O primeiro ministério de uma pessoa É a sua família Com certeza E é por isso que ela vai ser cobrada No céu primeiro Se ela não cuidou bem da sua família Nada que ela fez Pode ser um papa Nada que fez de bom Vai valer Vai ser considerado Nós vamos para o break Já já a gente volta Com mais espaço feminino Voltamos com o nosso último bloco De espaço feminino E agora da cozinha Para experimentar Porque essa salada Ela não é filográfica Ela é de verdade Ela é de comer Ela é gostosa É sim Eu A garante Gente Isso aqui é bom Qualquer coisa Qualquer proteína Acho que até um ovo frito Aqui fica gostoso Com certeza É bastante proteína É interessante essa salada E eu gostaria Antes da gente terminar o programa Pedir para vocês Que são profissionais no assunto Que recado vocês dão Para quem está lá em casa Passando por isso Ou suspeitando Que está passando por um caso desse Não se desesperar ainda Não se desespere Mas fique sempre alerta É fundamental que nós pais Estejamos sempre alerta Em relação ao comportamento Dos nossos filhos Conversar na escola Saber o que está Se processando lá Não é, Gabriela? É verdade Diálogo na família É o que a gente tem de mais valioso Quanto mais puder Incentivar o diálogo Prestar atenção no filho Fazer perguntas Porque filho a gente investiga Com certeza A gente não deixa passar A gente investe Eles investigam a gente Não é, Gabriela? É verdade E é tão bom, né? É bom quando alguém Tem interesse na gente Claro, claro Gente, eu espero que vocês Tenham curtido o programa de hoje Gostaria de agradecer muito A Vânia, a Gabriela E a Sheila Fico alerta para quem está em casa E a gente termina o programa Experimentando Enquanto a gente escuta A Sheila cantar a música Basta uma palavra Até o próximo Espaço Feminino Fiquem com Deus E um grande beijo Basta uma palavra tua Para transformar Minha vida por inteiro E me fazer mudar Basta um toque teu E tudo se renova em mim Faz meu eu morrer Para renascer em ti Quero expirar Teu perfume, meu Senhor Eu vou mergulhar Mais profundo do que fui Quero transbordar Do teu santo Espírito Na sala do teu trono Eu quero estar Enche o meu coração Renome com canção Eu quero te ajudar Preciso da tua vida em mim Fala comigo, Pai Me ensina a direção Me renuncio em ti Tu és a minha vida Deus Quero respirar Teu perfume, meu Senhor Eu vou mergulhar Mais profundo do que fui Quero transbordar Do teu santo Espírito Na sala do teu trono Eu quero estar Enche o meu coração Renova-me com tua unção Eu quero te agradar Preciso da tua vida em mim Fala comigo, Pai Me ensina a direção Me renuncio em ti Tu és a minha vida Deus Fazer tua vontade Eu quero Te entregar Tudo que me custa Quero Viver pra ti A minha alma Não sei a porquê Mas eu me enlendo o amor Deus Meu Deus Deixe o meu coração